O que você acha do One para o UFC? Esse evento aqui é muito bom no One. Estou muito feliz, só tenho que dizer que estou muito feliz e bastante empolgado para a minha estreia no One UFC. Estou muito bem tratado no One UFC, estou muito ansioso de estar aqui, estou ansioso de fazer o meu debut e ter um bom tempo. Então você está jogando na classe alta, 145 lbs. O que é isso? E é o plano de descanso para a divisão de One, que é 135 lbs, talvez no futuro? Você está subindo, está lutando na divisão de cima? Você pensa em descer de divisão? Na verdade não, porque é um procedimento bem diferente apesar de o One. Você não pode estar desidratado, então no 145 eu me sinto muito bem, consigo bater o peso sem precisar me desidratar. E me sinto muito forte, então o meu pensamento é manter e ficar no 145. Não, eu acho que essa divisão de peso é boa para mim, eu não preciso desidratar. Eu me sinto muito confortável, eu me sinto muito forte, acho que vou ficar aqui. Então o One é um regimento de peso que é um pouco diferente do One. O que você sente sobre fazer testes de hidração antes da luta? O sistema de peso é um pouco diferente aqui no One FC, quando você tem que fazer testes de hidração, o que você achou disso? Achei sensacional, muito bom. Hoje tive minha primeira experiência aí, consegui fazer tudo certinho, bati o peso, bati hidratado. Parabéns mesmo, sensacional esse método deles. Eu me sinto sensacional, fiz tudo certo, me sinto confortável, acho que é incrível. Eu quero agradecer eles pelo sistema. E o que você sabe sobre o seu oponente, Muin Gafurov? O que você sabe do seu oponente, Muin Gafurov? Muin Gafurov é um atleta muito duro, um cara que joga bem ali na parte em pé, no grappling, mas estou bem preparado, bem treinado. Toda a minha equipe, American Top Team, todos os coaches aí montaram uma estratégia para trabalhar o forte dele, o fraco, então estou bem confiante, bem empolgado aí e se Deus quiser vai dar tudo certo. Muin Gafurov é um atleta muito habilidade, dinâmico, difícil, mas eu estou bem preparado. Nós estamos preparados muito bem na American Top Team com meus coaches, e eu me sinto muito bom para essa luta. E ele só tem duas perdas na sua carreira, para Reece McLaren e Kevin Bellingon. Você assistiu essas luta, e você viu algumas ruas que você poderia explodir? Você tem duas derrotas para Reece McLaren e o outro que não funcionou. Você viu algum buraco no jogo dele? Na verdade, todos os atletas tem um buraco, uma blecha ali, né? Trabalhamos bastante todas as áreas possíveis ali para conseguir encaixar o meu jogo. E espero que, espero não, vai dar tudo certo e fazer um bom combate. Eu acho que todos os atletas têm seus problemas. Nós olhamos muitas das lutas, vimos o que pensamos é o melhor passado para mim, e eu sinto muito bom para ele. E podemos esperar mais um atleta patente do Mão de Pedra esta noite? Com certeza, em todos os meus combates, eu busco um nocaute o tempo todo. E com certeza, nessa luta não será diferente. Eu vou para cima do nocaute e quero fazer um grande show. Sim, essa é a forma que eu luto em cada luta. Em cada luta eu procuro no nocaute. E isso não vai ser diferente. Vai ser um ótimo show para os fãs. Ok, não se esqueçam. John Lineker contra Muin Gafuro, em One Donald Valor esta semana. John, boa sorte na luta. Obrigado pela entrevista. Obrigado.